Pessoal, no segmento scooter, eu esqueci de mostrar pra vocês em relação a valor Essa moto aqui, a Elite 125, ela tá abaixo da bis em relação a valores 9.576 reais É uma moto que eu tenho visto algumas rodando na minha cidade Mas não é unânime não Eu não vejo muitas motos dessas rodando Mas tá aí pra vocês A moto tem bastante porta-objeto, assoalho plano Uma excelente opção pra quem quer uma moto econômica pra cidade A moto automática Só que galera, é uma moto que eu já fiz um test drive, um test ride nela Pra quem é alto, é um pouquinho desconfortável Então eu recomendo essa moto pra quem tem uma estatura mediana Pra baixo Tá? Mediana pra baixo Botinha muito bonita O design dela, top demais E galera, ainda continuando em scooter Nós temos aqui a PCX 2020 Nós temos aqui a PCX 2020 Rodinha de liga leve Freios combinados Essa aqui já é uma categoria mais avançada, mais cara em relação a Elite A moto maior A moto maior A moto maior porte Olha a frente dela E aí galera, continuando falando dela Esse modelo aqui 2020 Ele sofreu algumas melhorias Principalmente na parte da suspensão Que era algo que a galera reclamava muito Batia muito seco Então eles aumentaram o curso, a suspensão E reposicionaram ela Tá? Esse modelo aqui É o modelo mais completo Ele tem status top Então funciona bem E o preço dela pessoal Aqui ela tá por 13.219 Todos os modelos que mostrei são com freios combinados A legislação agora obriga as motos a ter no mínimo combinado A partir de certa cilindrada E após isso ABS Tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui o painel dela Painel tipo blackout também Painel bem completo Tem um baú extremamente grande Aqui é o sistema start stop Ativado ou desativado Eu tinha um preconceitozinho Eu achava que não funcionava não Mas ela desligou Você tocou no acelerador Ela liga instantaneamente E tem um baú extremamente grande Essa moto O dia a dia Moto excepcional Tô tentando convencer minha esposa Não precisa trocar a bis dela Numa PCX dessa aí Mas Ela não quer não Ela acha essa moto muito feia O design dela E qual a opinião de vocês aí?